Mãe, está lá. Prosseguindo com os acadêmicos correspondentes. Maria do Rosário Silva Santos, correspondente da cadeira 1. Madalena Santana Gomes, correspondente da cadeira 2. Berenice Albuquerque Tavares, correspondente da cadeira 3. Iléia Araújo de Castro, correspondente da cadeira 4. Margarida Ramos Barcelo, correspondente da cadeira 5. Alberto Nunes Vieira Machado, correspondente da cadeira 6. André Luiz Soares, correspondente da cadeira 7. Anaque Simandro Oliveira Santos Amorim, correspondente da cadeira 8. Bárbara Pérez, correspondente da cadeira 9. Itinair Surdini, correspondente da cadeira 10. Aplausos. 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 Prosseguindo, vamos convidar Flávio Elias Francisco Serri, cadeira 11 Gabriel Augusto de Mello Pittencourt, correspondente da cadeira número 12 Lindomar José Gomes, correspondente da cadeira número 13 Marcos Prado Rabelo, correspondente da cadeira número 14 Maria Dolores Cimentel, de Resende, representada pela nossa... Presidente da Academia Marataisense de Letras Matusalém Dias de Moura, correspondente da cadeira número 16 Nélio Bezerra Torres, correspondente da cadeira número 17 Magnória Pedrini Silvestre, correspondente da cadeira número 18 Getúlio Marcos Pereira Neves, correspondente da cadeira número 19 Geraldo Fernandes, correspondente da cadeira número 20 Aplausos 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 Os meus olhos são um farol, da lua e do sol, e na boca é a boca da noite. Minha língua é a língua do mar, meu nariz o cheiro da flor. Meus ouvidos é o sombrio da terra, meus ouvidos é o sombrio das maras, meus ouvidos é o sombrio da fome de amor. E o meu coração que é verde e amarelo, branco, negro, índio, é verde e amarelo. Branco, negro, índio! Nós convidamos o senhor João Luiz Castelo Lopes Ribeiro para receber o seu diploma e a medalha das mãos do presidente, senhor Cléber. Prosseguiremos com a entrega dos diplomas. O senhor Ilquias Paiva Escárdoa, correspondente da cadeira 21, Hipólito Alves da Silva, correspondente da cadeira 22, Nádia Alcuri Campos Costa, correspondente da cadeira número 24, Osmar Alves Alves Nascimento, correspondente da cadeira 25, Oséias Ventura, correspondente da cadeira 26, Regina Fernandes Messa, correspondente da cadeira 28, Sandra de Souza Gomes, correspondente da cadeira 30, Adriano de Souza Clemente, correspondente da cadeira 31, Cleus Andurtes Madureira Vidal, correspondente da cadeira 32, Obrigada. 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 Nesse instante, nós convidamos para fazer uso da palavra Paulo Negreiros, orador da LES. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite. Nosso presidente, Clário Bórgios, todos os convidados, a todos os nossos confrades, confreiras, aos novos acadêmicos correspondentes e possados. Eu não vou falar muito, não. Eu só quero que, nesse momento, as bênçãos de Deus recaiam sob a cabeça de todos e que juntos possamos continuar trabalhando em prol de uma academia forte, unida e que elas tenham destaque no nosso Estado. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos